Não compre um microfone novo sem assistir esse vídeo até o final. Quer saber por quê? Eu vou te falar depois da vinheta. Vem comigo! E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto, para você aprender cada vez mais e desenvolver melhor a sua produção aí no seu home studio. E no vídeo de hoje eu vim te trazer uma dica muito bacana. Por isso que o título desse vídeo é Não compre um microfone antes de assistir esse vídeo. Não é clickbait, tá? O que eu quero explicar para você é o seguinte, eu vim trazer uma dica que vai fazer toda a diferença. Já imaginou se existisse um site onde fosse possível testar mais de 300 tipos de microfone diferentes sem precisar comprar eles, sem você precisar estar presente num local, testando o microfone de fato? Pois é, existe um site que faz isso, um site muito bacana, em que você tem mais de 300 modelos de microfone e você pode ouvir sons de voz, sons de guitarra, sons de piano, gravados com os 300 tipos de microfones diferentes e testar as diferenças entre eles para que você escolha o microfone ideal, o microfone que soe melhor os seus ouvidos de acordo com as características dele e de acordo com a sua proposta, o seu interesse. Então é isso que eu vim trazer hoje para você. Hoje eu vim te dar essa dica aí. Então a gente vai para a tela do computador onde eu vou mostrar para você como funciona esse site e dar algumas dicas para você de como é que você vai utilizar esse site a seu favor, tá bom? Vamos para a tela do computador? Vamos lá. O nome do site é audiotestkitchen.com O link está aqui na descrição, caso você queira utilizar o site. Audição e comparação de 300 microfones, tá? Tem de várias marcas diferentes e é algo muito legal, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui em Go. É a primeira vez que eu estou entrando no site, tá? Eu descobri esse site há pouco tempo. E é a primeira vez que eu estou entrando nele aqui oficialmente, né? Para poder mostrar para vocês. Vamos lá. Está dizendo que o site usa cookies, né? Vamos clicar aqui. Usar somente os cookies necessários. E aqui diz que você precisa fazer um login, tá? Então vamos criar uma conta gratuita aqui, ó. Create One. Vou colocar o meu nome. Romulo Carvalho. Meu e-mail carvalhoaudivisual.gmail.com E vou colocar um password aqui, qualquer. O password precisa ter letras maiúsculas e minúsculas e números, tá? Isso é necessário para se registrar. Pronto. Fizemos o registro. Agora eu vou fazer o login aqui. Pronto. Feito o login, ele vai te dar algumas dicas. O site é todo em inglês, tá? Está aqui, ó. Procure e filtre os microfones pelo preço, pela categoria, pela marca, né? Aqui tem a parte de testes, onde você vai colocar os microfones que você quer testar. Jogar eles ali. Você tem até cinco microfones. Aqui, ó. Source Selection é o que você quer ouvir que foi gravado com esse microfone. Se você quer ouvir uma voz, se você quer ouvir uma banda completa, se você quer ouvir uma guitarra, uma bateria e por aí vai. Aqui é a parte de Play e Pause, né? Por aqui a gente já tem aí uma noção de como vamos utilizar esse aplicativo ou esse site, tá? Vou clicar aqui em Search para a gente ver os microfones que a gente tem disponíveis, olha. E aqui você tem alguns filtros, olha, onde você pode ver por preço, você pode ver por especificações, né? Ó, se é um microfone valvulado, né? Se é um microfone com filtro de low cut, enfim. Se é um Omni, se é um figura 8, se é um hipercardioide, enfim. Tem vários tipos de microfones que você pode testar. Vou deixar aqui no básico mesmo. Aqui, ó. Você clicando com o botão esquerdo, você pode modificar qual microfone você quer, tá vendo? Vamos lá. Vamos procurar aqui uns microfones padrão, que são bem... Bastante famosos. Tem aqui o AT2020, que é um microfone bem famoso da Audio-Técnica, que está custando aqui na faixa de 99 dólares. Vamos jogar ele para cá, ó. Pronto. Esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai testar. Tem também alguns MXLs aqui, ó. O MXL de 2006, o MXL de 2003, o MXL 770. Tem vários MXLs aqui. Vou botar esse MXL de 2006, que é bem conhecido também. Custa na mesma faixa aqui dos 100 dólares, tá? Vamos continuar. Tem o Neumann. Ó, tem os Neumanns aqui bem legais, que é bem famoso, né? O Neumann é uma marca bem famosa. Vou colocar aqui o U87, ó. Vou colocar o Neumann U87, que é um microfone de 3.600 dólares. E é legal que você pode fazer comparações, né? Para saber se vale a pena mesmo comprar um microfone tão caro, se é melhor comprar um microfone mais em conta, enfim. Tem os microfones da Sennheiser, tem os microfones da Shure. Ó, o Shure SM58. Vou colocar ele aqui também. E vou colocar o SM57. Pronto, cinco microfones aqui, tá? Beleza? Então aqui, o que a gente vai fazer? Agora que nós temos os cinco microfones já conectados, eu posso clicar em um microfone e automaticamente o som aqui da música, da banda, ou o som da voz, ele vai mudar automaticamente. Vou colocar aqui solo. Vou colocar vocal aqui, um vocal. Eu acho bacana a gente testar, né? O vocal. Aí eu tenho um vocal aqui, eu posso clicar aqui na Audio Técnica e eu vou ouvir o vocal gravado com a Audio Técnica. Se eu botar o MXL, você vê que vai mudar aqui, ó. E eu vou passar a ouvir a voz que foi gravada com o MXL. E assim por diante, tá? Vou colocar o meu fone de ouvido aqui. Se você tá achando interessante esse vídeo, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho das notificações pra não perder mais vídeos como esse. Eu lanço vídeo todo dia aqui no canal e ter você aqui comigo é muito importante. Ter a sua inscrição, o seu like é muito importante pra poder eu continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Vamos ouvir agora como é que funciona aqui em cada microfone? Vamos lá. Vamos ouvir como é a voz com a Audio Técnica. Em seguida, a gente vai passando por cada um dos microfones pra você ter uma noção das diferenças. Vamos lá. Vamos pro Audio Técnica aqui. Vamos escutar. Legal. Agora vamos pro MXL. Vamos pro Neumann agora. Beleza. Shuri SM58. Agora vamos pro SM57. Legal demais, né? Você consegue fazer essas comparações entre um microfone e outro. E aqui você também tem algumas outras opções. como, por exemplo, essa parte gráfica aqui, ó. Onde você consegue ver a faixa de frequências que atua cada um dos microfones de acordo com a cor, ó. O Audio Técnica tá em vermelho, o MXL em laranja, o Neumann em amarelo, o SM58 em verde, e o SM57 em azul. Tá vendo? Repara como é que funciona a faixa de frequências de cada um. Isso é muito interessante, né? De acordo com a sua necessidade pra você chegar à conclusão de qual equipamento vai te atender melhor. Vamos fazer o teste agora também utilizando uma outra coisa, como, por exemplo, uma gravação de violão com esses cinco microfones. Vamos lá. Aproveitando aqui esse espaço pra também te pedir pra se inscrever no nosso grupo daqui do canal Grave Você Mesmo no Telegram. O link tá passando aqui pra você. Por muitas vezes o YouTube não te notifica dos vídeos que a gente lança. Então, é muito importante que você acompanhe o canal também pelo Telegram, porque lá eu também bato um papo com a galera, também dou alguns bônus pra galera, alguns brindes. Então, segue a gente lá, no Telegram. O link tá passando aqui na descrição. Agora vamos ouvir como é que fica o som gravado num violão. Vamos começar aqui pelo primeiro, que é o áudio técnica. Legal. MXL. Legal. Neumann. Shuri SM58. Shuri SM57. Bacana, né? Já dá pra ter uma noção muito melhor de como funcionam cada um dos microfones, né? Um tem um som mais aveludado, o outro tem um som mais fechado. O Shuri SM57 tem um som mais estridente, um pouquinho mais agudo, enfim. Dessa forma, fica muito mais fácil de você saber como cada um deles funciona antes de você comprar o seu microfone e de repente fazer uma escolha equivocada, né? E aí, você gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse site. Você já conhecia, não conhecia? Enfim, a sua opinião é muito importante pra que eu continue desenvolvendo um trabalho bacana aqui pro canal que eu continue trazendo conteúdo relevante pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo, eu também tô sempre entrando em lives aqui no canal. Então, ativa o sininho, marque a opção todas as notificações pro YouTube poder te notificar sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser, você também pode se inscrever no grupo do nosso canal lá no Telegram. O link tá passando aqui na tela e lá, além de eu enviar pra você todo o conteúdo que eu lanço aqui no canal, também tô sempre entregando bônus pra galera, alguns brindes bacanas pra ajudar você a melhorar ainda mais sua produção. Se você já é inscrito no canal, gosta do nosso trabalho, quer ajudar esse canal a continuar na ativa, faça parte do clube de membros aqui do canal Grave Você Mesmo. Por R$6,99 você se torna membro, que tem direito a um monte de benefícios como vídeos exclusivos pra membros, lives exclusivas onde eu troco uma ideia com vocês, tiro suas dúvidas, grupo no WhatsApp somente com os membros onde você vai ter um acesso direto a mim pra poder a gente debater ideias sobre áudio, sobre vídeo, eu posso também analisar as mixagens de vocês, enfim, uma série de benefícios. Clique aqui no link, seja membro e ajude o canal a continuar crescendo. O valor é bem pequenininho, custa menos do que um salgado, do que um lanche aí no fast food, enfim, e ainda vai ajudar esse canal a continuar crescendo. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!